Senhor Jesus, piedade, peço me estenda as suas mãos, só o Senhor é a verdade, é o caminho, é a salvação. Eu tenho fechado as portas, não te deixando entrar, mas só o Senhor é a resposta, que eu preciso encontrar. Eu não quero esquecer, meu Jesus de Nazaré, e do fundo do meu coração, peço em mim oração, aumente a minha fé, e do fundo do meu coração, peço em mim oração, aumente a minha fé. Senhor, aumente a minha fé, Senhor, aumente a minha fé, não deixe os meus pecados, me afastar de ti, aumente a minha fé. Senhor, aumente a minha fé, Senhor, aumente a minha fé, não deixe os meus pecados, me afastar de ti, aumente a minha fé. Perdão, se não agradeço, por tudo o que me faz. Perdão, se às vezes que esqueço, o Senhor não me esquece jamais. Senhor, eu estou aqui, pra sempre irei te louvar. Grande é o seu amor, tu és o meu pastor, e nada me faltará. Grande é o seu amor, tu és o meu pastor, e nada me faltará. Senhor, aumente a minha fé, Senhor, aumente a minha fé, não deixe os meus pecados, me afastar de ti, aumente a minha fé. Senhor, aumente a minha fé, Senhor, aumente a minha fé, não deixe os meus pecados, me afastar de ti, aumente a minha fé. Não deixe os meus pecados, me afastar de ti, aumente a minha fé. Senhor, aumente a minha fé.